Era uma vez, um menino chamado Lucas Neto que adorava aventuras. Ele morava em uma cidade perto do mar e sempre sonhava em explorar as profundezas do oceano. Um dia, Lucas estava brincando na praia quando viu algo se mover na água. Ele se aproximou para ver o que era e viu uma foca marinha nadando perto da costa. Lucas ficou encantado com a foca. Ele nunca tinha visto um animal tão bonito antes. A foca olhou para Lucas e sorriu. Então, ela começou a nadar em sua direção. Se você quiser pintar todos os desenhos do Lucas Neto, clique no link da descrição do vídeo e seja direcionado à página onde eu compro meus desenhos para pintar. Lucas ficou nervoso no começo, mas a foca era muito amigável. Ela nadava ao redor de Lucas brincando com ele. Lucas riu e se divertiu muito. Depois de um tempo, a foca começou a se despedir de Lucas. Ela nadou para longe e mergulhou no oceano. Lucas ficou triste em ver a foca ir embora, mas ele sabia que nunca a esqueceria. Lucas continuou a brincar na praia, mas ele não conseguia parar de pensar na foca. Ele queria vê-la de novo. No dia seguinte, Lucas voltou à praia. Ele esperou e esperou, mas a foca não apareceu. Lucas estava desapontado, mas ele não desistiu. Ele continuou a visitar a praia todos os dias, esperando ver a foca novamente. Um dia, depois de esperar muito tempo, Lucas finalmente viu a foca novamente. Ela nadava perto da costa, como da última vez. Lucas ficou tão feliz que começou a correr na direção dela. A foca viu Lucas e sorriu. Ela nadou em sua direção e o cumprimentou com um abraço. Lucas estava tão feliz que não conseguia acreditar. Ele havia encontrado seu novo amigo. Lucas e a foca passaram a maior parte do tempo juntos. Eles nadavam no oceano, brincavam na praia e conversavam sobre tudo. Lucas aprendeu muito sobre a foca e sobre o oceano. Um dia, Lucas e a foca estavam brincando na praia, quando viram um grupo de crianças jogando lixo no oceano. Lucas ficou com raiva. Ele sabia que o lixo estava prejudicando o oceano e os animais que viviam nele. Lucas e a foca decidiram ajudar as crianças a limpar o lixo. Eles juntaram todo o lixo que podiam e o colocaram em uma lixeira. As crianças ficaram surpresas com a atitude de Lucas e a foca. Elas pediram desculpas por jogar o lixo no oceano e prometeram não fazer mais isso. Lucas e a foca ficaram felizes por terem ajudado a limpar o oceano. Eles sabiam que estavam fazendo a diferença. Lucas e a foca continuaram a ser amigos por muitos anos. Eles viveram muitas aventuras juntos e sempre se divertiram muito. Lucas nunca esqueceu o dia em que conheceu a foca. Foi o dia em que ele descobriu o verdadeiro significado da amizade. Esse é o fim da história! E aí, gostou? Se você quiser aprender a pintar todos os desenhos do Lucas Neto, clique no link da descrição do vídeo e seja direcionado à página onde eu compro meus desenhos para pintar. Além disso, deixe o seu like e se inscreva nesse canal para não perder nenhum conteúdo novo. Até mais, meus amores! Fiquem com Deus! E aí, gostou? 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 E aí, gostou?